Nós sabemos que o litoral piauiense é um dos pontos turísticos mais visitados por todos, do Nordeste e até do Brasil. Aqui em Parnaíba, no mês de dezembro, o fluxo de visitantes é bem maior. As mulheres gostam de pegar aquele sol naquelas praias belíssimas que nós temos, mas tem uma preocupação, pegar sol e a pele ficar ressecada. Para isso, nós estamos aqui com a Rosângela, ela que é esteticista, empresária da Clínica de Beleza Estética da Rosângela, a Buquerque. E nós temos a solução pra você pegar aquele sol, aquele bronzeamento e não ficar preocupada. Qual é a solução pra essas mulheres, Rosângela? Bom, realmente todos nós mulheres gostamos daquela pele bronzeada, daquela marquinha, mas você que pretende estar com essa marquinha arrasando no final do ano, não há mais necessidade alguma de se expor ao sol. Esse UVA que vem promover mancha na sua pele, envelhecimento precoce, enfim, vai trazer muito mais dano maléfico do que benéfico. Então vem a Clínica de Estética e temos bronzeamento artificial pra que você possa ter sim essa marquinha de uma forma mais saudável. Mas também, se você quer a marquinha do sol, quer ficar lá, curtindo na praia, naquele mormaço, pegando sim esse UVA, logo após você pode se dirigir à Clínica de Estética para fazer um procedimento por nome de gomagem. É uma decapagem dessa pele e uma renovação celular, com introdução de ativos, onde você pode estar o tempo todo com a pele bonita e saudável. Então tem jeito, né? As mulheres que querem pegar o sol natural mesmo, elas podem ir pra praia e depois vir aqui procurar a Rosângela. É, com certeza, mas não esquecendo do nosso famoso filtro solar. Você pode pegar a marquinha, mas não esqueça do filtro solar no rosto, enfim, no corpo como um todo e deixe que essa pele fique saudável e tranquila por muitos anos. Então, protetor solar sempre. Estamos falando das mulheres, mas os homens também estão inclusos, né? Que a gente vê muitos homens também pegando sol. Com certeza, o homem hoje é muito vaidoso, hoje quebrou-se esse tabu que o homem não procura estética, o homem não quer saber de beleza. Hoje o homem está em grande proporção no centro de estética. Então temos bastante clientes, vamos dizer que hoje estamos com 20% de clientela masculina. E você também pode fazer um bronzeamento artificial, uma decapagem de pele depois. E agora tem também um novo tratamento, que é o leite por vaporização. Então nós vamos introduzir um ativo bem mais rápido e com mais eficácia até a derme. Então você é homem, você é mulher, que gosta de ser vaidoso, ainda mais lindo, pode procurar a clínica de estética Rosângela Buquerque, que tem todos os meios para que você fique mais bonito ainda. Obrigada, Rosângela. É isso aí, mulher vaidosa é mulher que se cuida. Além da beleza estética, tem também que cuidar da sua saúde. Cristiane Guedes, para o Jornal da Costa Norte.